Faltam menos de 10 dias para o Plano Nacional de Educação ser votado e Nova Friburgo sai na frente, sendo a primeira cidade do país a mostrar interesse pelo projeto da federalização da educação, onde todos os profissionais poderão ter uma carreira federal com salários pagos pelo governo. Isso tem um impacto positivo para os municípios porque os municípios retiram da sua folha de pagamento a categoria dos profissionais de educação e passa a ser de escopo nacional. Significa o quê? Isso gera uma valorização dos outros setores da Prefeitura porque vai sobrar recursos, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, para pagar melhor o funcionário da saúde, o funcionário do setor administrativo da Prefeitura, o próprio gari, os guardas municipais, enfim, todos os setores da Prefeitura que fazem parte da estrutura. A Comissão de Educação da Câmara apoia a iniciativa. O projeto foi aprovado por unanimidade com votos favoráveis de todos os vereadores. Eles acreditam que esta seja uma solução para igualar a qualidade do ensino no Brasil. Este professor também é a favor da iniciativa. Para ele, o profissional da educação será valorizado como merece. A gente sabe hoje que o governo federal tem mais condições que os governos estaduais e municipais de fazer esse investimento, quer dizer, é um investimento pesado que deve ser feito na educação, de baixo para cima, e para que seja garantido, de fato, essa questão da valorização dos profissionais e também da qualidade do ensino. que haja essa grande mobilização da sociedade para que o governo federal assuma essa responsabilidade. Falta agora espalhar isso pelo Brasil, o conhecimento dessa proposta, sobretudo para a categoria dos professores e dos pais. Imagine as famílias como serão beneficiadas. O seu estado adere à federalização da educação, o seu peso político muito grande para os outros estados.